Agora vamos falar de cinema. Cinema é importante e temos estreias importantes essa semana. Deadpool e Wolverine, da Marvel. Um filme com pouco mais de duas horas de duração e que traz um grande encontro de universos meio que separados, que é o Deadpool, que já está no segundo ou terceiro filme? Segundo ou terceiro filme, diz a produção. E agora o Wolverine, que já fez, sei lá, uma meia dúzia de filmes na franquia dos X-Men. Eles estão todos juntos, reunidos, num filme que era esperado há muito tempo. Já se a sua pegada é algo mais tranquilo, de humor, mais sereno, Pequenas Cartas sobre Cenas é a pedida. É uma história real e um filme muito divertido, baseado num acontecido de 1920, numa cidade pequena da Inglaterra, onde moram a conservadora Edith, que é interpretada pela Olivia Colman, que ficou famosa pela rainha Elizabeth naquela série The Crown, e também a irlandesa Rose, a Jessie Buckley, que é a atriz. Elas são vizinhas e eles e outros residentes dos bairros começam a receber cartas obscenas, que chocam e causam rebuliço na vila. A Rose é acusada de escrever essas cartas e vai a julgamento. Quando as mulheres da cidade, lideradas pela policial Gladys, resolvem investigar o crime e percebem que Rose pode não ser a culpada, no fim das contas, o que é importante, porque senão ela pode perder a guarda da filha. É um filme que parece ser bem interessante. Eu ainda não vi, claro, porque ainda eu não tive esse tempo. Mas vou assistir e assim que assistir, você vai ficar sabendo. Como? Não sei. Mas você vai ficar sabendo. Redes sociais. Me sigam.